Olá, estamos aqui em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a letra C, o língrafo U, a letra G e o língrafo Gu, tá certo? Vamos lá, filho. Mas antes eu preciso que você pegue o seu material, não é isso? O seu livro de português, olha lá. Pegue também o seu material de estudo, que é caneta, lápis, borracha e vamos cantar a nossa canção entregando nossos corações, não é Deus? Então vamos lá. Vou pintar meu coração, bem aqui nesse papel, vou pintar meu coração, bem aqui nesse papel. Vai ter festa de amor e vai ter festa de paz, porque Jesus nunca mais vai deixar meu coração. E vai ter festa de amor e vai ter festa de paz, porque Jesus nunca mais vai deixar meu coração. Então que Jesus faça morada em nosso coração, tá certo? No meu, no seu e de toda a sua família. Vamos lá. Eu disse que nós vamos falar sobre esses senhorinhos aqui, não foi? Olha lá. Mas o que é que eu vou falar sobre eles? Preste bastante atenção, ó. O C, quando ele vem seguido, preste minha atenção, da letra A, O, I, U, U, Q. Quando ele é seguido da letra E, QE, ou da letra I, QI, ele representa o fonema K, 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 K. Esse daqui, tá certo? E agora com relação a essas mocinhas aqui. A letra G, quando ela vem seguida de A, O, O, U, ela vai representar o fonema K, K, GATO. GATO. O GOIABA. GODI, certo? E já o dígrafo, Q, quando ele é seguido da vogal E, e I, ele também vai representar esse fonema K. Vamos ver isso exercitando. Então vamos lá. Coloque no exercício da página 34 do seu livro. Esse exercício aqui, página 34 do seu livro, certo? Coloque lá, nós vamos fazer ele aqui no quadro. Nós vamos completar, completar as palavras com C ou completar com o dígrafo aqui. Vamos lá, a primeira palavrinha que nós temos aí é môs, tracinho, a. Depois nós temos a outra, intal. Aqui nós temos môs, tó. Aqui nós temos abelo. Aqui nós temos cuidado. E logo abaixo. Bar, int. Vamos lá. Nós temos que completar. Para completar, nós vamos usar o C, a outra C ou o dígrafo. Tá certo? E como é que nós vamos completar? Observando a regrinha. Seguido de quem? É que vem as letras A. É que vem a letra. Seguido de quem? É que vem a letra A. A letra O e a letra U. Ó lá. A, O e U. Seguido de quem? É que vem a letra E e a letra I. E aí? Vocês lembram? Isso. Seguido de letra A, O, U. Vem a letra C. Já vi E e I. Nós temos o dígrafo. Tá certo? Então, lembrando disso, vamos completar. Mos-ca. Ca. Quem é que vai estar aqui presente para representar o fonema C? Quem é? A letra C. Muito bem. Como é que eu sei disso? Que é a letra C? Ó quem é que tá aqui, ó. É o A. E eu sei que, seguido de A, quem representa o fonema C é a letra C. Vamos à próxima de baixo. Aqui a palavrinha é Quintal. Quintal. Ó. Quem é que, precedido do I, representa o fonema C? Isso. O dígrafo. Vamos aqui a outra. Mosquito. 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 Peraí aqui. Esqueci de um retinho. Mos-qui-to. Quem é aqui? Isso. O dígrafo. Ó lá, olha. Olha o I aqui. E, ó. É I. Ele tem que vir depois dele para que ele represente o fonema. Agora aqui, ó. Cá. Bê-ló. Cá. Bê-ló. Quem é? A letra C. Muito bem. Olha aqui. Nós temos um A depois. Vamos aqui agora. Cuidado. Cuidado. E agora, quem é? O dígrafo. Letra C. Muito bem. Letra C. Por quê? Ó, quem tá aqui? U. Nós temos um I, mas é depois do U. Ó lá. Quem tá logo seguido é o U. E aqui? Barquinho. Quem é? O dígrafo. Muito bem. Ó lá. O dígrafo. Por que o dígrafo? Ó, quem tá aqui? Letra I. E a gente já sabe que se tem uma letra I, depois eu tô aqui. Tem que ser o dígrafo representando o C. Certo? Vamos agora ver. Gê. Quando a gente usa a letra Gê. E quando a gente usa o dígrafo Gu. Então, vamos lá. Gê. Eu vou usar sempre o I. Depois ela vem o quê? A, O, U. Já o dígrafo Gu é I. Do mesmo jeitinho que a gente viu aqui. Então, vamos lá ver as palavrinhas que nós temos aí no nosso livro na questão 3. Gê. 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 E agora, E agora? Gê. Gê. E agora? outra. Gaivota. Gaivota. Guê, muito bem. Vamos lá. E agora? Aguado. Aqui a palavrinha aguado. Muito bem. O dígrafo. E aqui? Golfinho. A letra. Muito bem. E aqui? Égua. Muito bem. O dígrafo. Muito bem. Égua. Golfinho. Gaivota. Aguado. Guaraná. E jaguaterica. Então, o dígrafo 1, ele pode vir após ele, a vogal A. Olha lá. Guá. 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 Tá certo? Ele pode ser precedido de uma, da vogal, a também. Tá certo? Então, ó. Aqui nós temos que compreender. Compreender o quê? Compreender que a letra C, G, seguida das vogais A, O, I, U. E o dígrafo Q, seguido das vogais E, I, I, representa o fonema C, C. Já a letra G, ó. Preste atenção. A letra G, seguida das vogais A, O, I, U. E o dígrafo GU, seguido das vogais E, I, I, representa o fonema G, 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 G. Tá certo? E temos que também entender que a letra, que as letras C, U e G, ou seja, os dígrafos, os dígrafos, eles podem também ser seguidos das vogais A, E, I, 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 U, O, Q. E o dígrafo U é pronunciado quando seguido das vogais A, I, O. Tá certo? Querem que eu repita novamente? Ó. Os dígrafos, os dígrafos, as letras Q, U e G, U, juntinhas, elas podem também ser seguidas das vogais A, E, I, I. Tá bem? Ó. Lembre-se sempre disso. Tá certo? Então, agora que nós fizemos o exercício da página 34, vocês irão exercitar fazendo na página 32. Certo? Certo? Página 32. Aqui, ó. Faz um exercício lembrando que as letras Q, U e G, U podem ser seguidas das vogais A, E, I, I, O. O U sempre é pronunciado quando seguidas das vogais A, E, I, O. E seguidas das vogais A, I, I é pronunciado somente em algumas palavras. Tá certo? Então, ó. Respondam a página 32. O exercício termina na página 33. Tá certo? É a questão 1, 2, 3. E termina com a 4 na outra página. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falando sobre a representação que essas letras e esses dígrafos têm. Que um vai representar o fonema Q e o outro o G. Tá certo? Então, ó. Beijos. E até o nosso próximo encontro virtual. Tchau. E até o nosso próximo encontro virtual. Tchau.